Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma lição do Catecismo aqui no Nascido de Novo. Vimos a lição 68 semana passada, tratando dos sacramentos. Fizemos essa lição, ela é uma lição introdutória, onde ela fala quais são esses sacramentos. Eu mostrei também que outras denominações têm outros sacramentos além desses, mas nós vamos tratar dos sacramentos, o quê? Dos sacramentos bíblicos, que é o que interessa para a gente. Então vamos lá, hoje nós vamos ver a pergunta número 69, mas antes disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e dá teu joinha, porque aí você vai ser notificado dos vídeos novos do canal. E aí, porque o YouTube viu que você deu joinha, viu que você gosta dos vídeos do canal e vai te notificar. Agora, você não dá joinha, não é inscrito? Bom, ele não gosta dos vídeos do Pastor Raul, aí fica difícil, né? E também você dá o joinha, é muito importante para a gente estar num ranking legal aí no Google. Então vamos lá, pergunta número 69, ou lição número 69. Lembrando que agora nós vamos entrar numa fase do Catecismo de Heidelberg, onde nós vamos esquadrinhar estes sacramentos, ou seja, nós vamos esquadrinhar essas ordenanças que Cristo nos deu, tá bom? Nós vamos esmiuçar. Vamos começar esmiuçando o batismo, entrando no domingo número 26. Lembrem-se que o Catecismo Nova Cidade, cada lição era para ser lida, para ser estudada no domingo do ano, né? O Catecismo de Heidelberg, ele tem várias perguntas e respostas dentro do mesmo domingo, entendeu? É por quê? Porque é uma forma de você pregar, ensinar a Palavra de Deus através de um ano. Os Catecismos têm essa coisa. Então nós estamos entrando no domingo número 26. Então vamos ver, qual é a pergunta... No domingo número 26, a pergunta é a 69, o que ela diz? Como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para o seu bem? Como? Como o batismo ensina, como o batismo garante, pessoal? Que o sacrifício de Cristo para nós foi para o nosso bem e não para o bem dele, ou que foi um acontecimento histórico ou algo que não tem relação conosco. Vamos lá. Resposta. Cristo instituiu essa lavagem com água e acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e espírito a impureza da minha alma, isso é, todos os meus pecados, tão certo como por fora fico limpo com a água que tira a sujeira do corpo. Vamos ver por parte. Cristo instituiu essa lavagem com água. A base bíblica para isso está lá em Mateus 28, 19. Lembra que eu falei que esse tipo de referência da última lição estaria nos vídeos que nós iríamos esquadrinhar, pormenorizar o estudo dos sacramentos? Então, E foi instituído pelo próprio Cristo e acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e espírito a impureza da minha alma, isso é, todos os meus pecados. Onde está isso na Bíblia, pastor? Mateus 3, 11, Marcos 1, 4, Marcos 16, 16, Lucas 3, 3, 4, João 1, 33, Atos 2, 38, Romano 6, de 3 a 4 e 1 Pedro 3, 2. Tá bom? Então, olha, aí a gente continua. Tão certo como por fora fico limpo com a água que tira a sujeira do corpo. Ou seja, como a água, nós vamos ficar limpos por dentro no batismo? Tão certo como a gente fica limpo quando a gente toma banho, pessoal. Então, Cristo lavou o quê? Com o seu sangue os nossos pecados. Então, daí que vem o termo, fui lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Não é pelo sangue do cordeiro que era sacrificado ou como alguns judeus querem trazer de volta o sacrifício para a remissão dos pecados, mas fomos lavados pelo sangue de Cristo. Então, por isso, nós vimos o batismo ensina e garante que o único sacrifício de Cristo na cruz é para o nosso bem, pessoal. Tá bom? Então, essa foi a lição. A pergunta número 69 do Catecismo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem continuaremos esquadrinhando, esmiuçando a questão do batismo. Do primeiro sacramento que a gente está estudando. Tá bem? Então, não se esqueça, aqui na descrição você tem um link onde você tem todas as redes sociais do Nascido, inclusive nosso podcast para você se inscrever, que são nossas mensagens de álcool. E você tem também o link para baixar os nossos e-books gratuitos e tem o link para os nossos cursos, curso de teologia e o curso para fazer sua leitura devocional da vida. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus. E aí E aí E aí Obrigado.